Galera, bora responder essa questão aqui. O leite de magnésio, utilizado para combater a acidez estomacal, é uma suspensão de hidróxido de magnésio, MgOH2, em água. O hidróxido de magnésio é um composto pouco solúvel em água, que apresenta a constante do produto de solubilidade, KPS, a 25 graus Celsius, igual a 3,2 vezes 10 a menos 11. Letra A. Calcule a solubilidade do MgOH em água pura, expressa em mol por litro, considerando desprezível a concentração dos íons OH- provenientes da dissociação da água. KPS do MgOH está aí a forma, beleza? Olha só, galera, o que a gente tem que pensar aqui? A questão já facilitou para a gente, porque deu a forma do KPS, né? Mas, olha só, quando a questão pedir a solubilidade de uma substância que é pouco solúvel, o que você vai fazer? Você vai pegar a reação dela, tudo bem? No caso aqui, MgOH2 em equilíbrio, formando Mg mais 2 mais 2OH-, tudo bem? O que a gente costuma fazer aqui? Nós costumamos colocar, que quando a gente quer descobrir o coeficiente de solubilidade, colocamos X aqui. Essa quantidade de X vai ter que ser proporcional sempre aos coeficientes estequiométricos que a gente tem aqui, vou colocar aqui, beleza? Se a gente tem uma quantidade X desse aqui, 1 forma 1, então X vai formar X. 1 aqui formou 2, então nós vamos ter aqui a quantidade 2X. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos substituir esses valores, que a gente coloca aqui X, 2X, ou qualquer outro valor que você substitua dependendo da substância, na expressão do KPS. Então, você vai pegar lá, KPS é igual à concentração do Mg mais 2 vezes a concentração do OH- ao quadrado. Qual é o valor do KPS? 3,2 vezes 10⁻¹⁰ E aí vamos substituir. Para o Mg mais 2 nós vamos colocar X, para o OH- nós vamos colocar 2X, só que aqui vai estar elevado ao quadrado, tudo bem? Aqui vai estar elevado ao quadrado. O que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar e vamos achar que temos 3,2 vezes 10⁻¹¹, beleza? É igual a x vezes 4x ao quadrado, beleza? 4x ao quadrado. No caso aqui, nós vamos pegar e vamos substituir ainda. Podemos colocar aqui que nós temos 32 vezes 10 a menos 11, que é igual a 4x ao cubo. Beleza? Opa, aqui é menos 12, né? Perdão, menos 12, porque a gente transformou, né? Então tá, 32 vezes 10 a menos 2 é igual a 4x ao cubo. Se a gente dividir, no caso aqui, 32 por 4, nós vamos achar 8. Então nós vamos achar que x ao cubo, é isso, é igual a 8 vezes 10 a menos 12. Vamos tirar a raiz cúbica, né? Passa x para lá. Então vamos achar que x é igual a raiz cúbica de 8 vezes 10 a menos 12, a menos 12, beleza? Vamos achar que x é igual a 2 vezes 10 a menos 4, beleza? Então essa aqui é a nossa resposta. x é igual a 2 vezes 10 a menos 4. E isso que a gente acha, esse x que a gente acha, já é a solubilidade, já é o nosso coeficiente de solubilidade em mol por litro, tudo bem? Seja qualquer substância, você vai ter que fazer isso. Quando quiser descobrir, você coloca x e vai achar qual vai ser a quantidade de cada uma das partes dissociadas de acordo com a proporção estequiométrica. Joga na expressão do KPS e o valor que você achar é o coeficiente de solubilidade, beleza? Então no caso aqui é 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Respondido a letra A, beleza? Vamos agora responder a letra B. Explique utilizando cálculos o que acontece com a solubilidade do MgOH2 em solução que apresenta pH 12. Admita que a concentração de íons OH- da dissociação de MgOH seja desprezível nesse valor de pH. Tá, vamos lá galera. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Vamos pegar e vamos colocar aqui ó, MgOH2 em equilíbrio com Mg mais 2 mais OH-, beleza? Ele falou pra gente que tem um pH igual 12, só que pH a gente mede é H+. E a gente quer trabalhar com OH-, então nós temos que pegar o pOH. pH mais pOH tem que dar 14, então pH aqui é 2, não é isso? Se pH é 12, pOH é 2. Isso quer dizer que a concentração de OH-, nesse caso, vai ser igual a 10 elevado a menos 2, porque o expoente é o valor do pOH com sinal trocado, menos 2. Então nesse caso aqui, gente, nós vamos falar o seguinte, ó, nós vamos ter 10 a menos 2 de OH-. E de Mg mais 2? Eu não sei qual é a quantidade de Mg mais 2. É justamente o que eu quero descobrir, beleza? Eu quero descobrir qual é a quantidade de Mg mais 2. Já que ele falou que, né, pra considerar a quantidade dessa reação aqui ó, de MgOH, é isso? Ele quer saber a solubilidade. Vou achar o X aqui. Lembra lá? Um X desse, né? Um MgOH forma um Mg mais 2. Então X forma X. E X quer dizer o que pra gente que eu falei? A solubilidade. Beleza? Então, mas por que você não colocou 2X no OH? Porque ele falou que é desprezível, pra considerar que é desprezível o OH produzido pela dissociação aqui. Ele falou, a gente considera. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Fazer a mesma coisa. Vamos pegar lá e jogar na fórmula. Não é isso? O KPS vai ser igual aqui, concentração do Mg mais 2, concentração do OH menos elevado ao quadrado. O KPS vale 3,2 vezes 10 a menos 11. Concentração de Mg é X, de OH menos é 10 a menos 2. 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Vamos achar então que X vai ser igual, né, aqui a 3,2 vezes 10 a menos 11, dividido por 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Fazendo direto aqui. Lembrando, você pode fazer aí a conta passo a passo, da forma que você achar mais fácil aí, gente. Vamos achar então que X vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? Vezes 10 elevado a menos 7. Essa vai ser a nossa resposta aqui. Beleza? Se a gente for comparar, esse valor é um valor menor do que o que a gente tinha. Na questão anterior, na letra A, a gente obteve 2 vezes 10 a menos 4. 3,2 vezes 10 a menos 7 é um valor menor. Ou seja, o que foi que aconteceu com a solubilidade? A solubilidade vai diminuir. Tudo bem? É isso que vai acontecer aqui. Tranquilo, galera? É isso. Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.